Música Linda, te sinto mais bela, me fico na espera, me sinto tão soma, o tempo que passa, em dor maior, em maior. Linda, o que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se alegria, corre e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Bom dia, ah, corre e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Linda, te sinto mais bela, me fico na espera, me sinto tão soma, o tempo que passa, Linda, o que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se alegria, corre e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Bom dia, agora e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Bom dia, agora e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia.